Um dos sonhos da nossa personagem de hoje era ter uma ilha na cozinha. E eu falei pra vocês lá no escritório que nesse projeto eu ia fazer uma ilha diferente. A nossa ilha não vai ser fixa, ela vai ser móvel. Isso vai permitir que ela use tanto aqui dentro da cozinha, quanto lá fora, no dia do churrasco. A gente vai colocar ela aqui na posição. Pessoal, pode entrar com a ilha. Para fazer essa ilha a gente usou um tampo de teca, que é uma madeira bem resistente, inclusive para a área externa. E dois pés de mesa bistrô, essas mesas um pouco mais altas de bar. A altura dessa ilha é 1,10m e a largura dela 50cm. Ela vai servir tanto de apoio para preparar alimento, como também para fazer algumas refeições rápidas. Tomar café da manhã e até beber uma caipirinha. Para criar uma iluminação mais confortável nessa área, a gente vai instalar dois pendentes em cima da ilha. O design dessas luminárias é de uma arquiteta e também designer de produtos chamada Ana Neut. Vale a pena olhar o trabalho dela. Como essa ilha aqui não é fixa, é móvel, quando ela estiver lá fora ou em outra posição, a gente vai precisar subir essas luminárias para as pessoas não baterem a cabeça. Por isso que a gente fez esse detalhe no fio. Mostra aí, Léo, como funciona. A laranja Bahia, a laranja Bahia ou da seleta.